Por que será que só me descrevo Por que será que minha consciência nada presta É com gostosa, és uma tentação Mas não tens coração Confesso sempre que amei de verdade Suporto tudo em nome da nossa amizade E no entanto me despreza e sem razão Mas já que não tens dor de o meu coração E no entanto me despreza e sem razão Confesso sempre que amei de verdade Suporto tudo em nome da nossa amizade E no entanto me despreza e sem razão Mas já que não tens dor de o meu coração Por que será que só me despreza Por que será que minha consciência nada presta Por que será que minha consciência nada presta É com gostosa, é com gostosa É com gostosa, é com uma tentação Mas não tens coração 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 Na nossa amizade Você pode imaginar Obrigado.